O agressor do candidato Adélio Bispo de Oliveira foi preso em flagrante e levado para a sede da Polícia Federal em Juiz de Fora. Foi instaurado o inquérito policial para apurar o que aconteceu. Adélio tem 40 anos e é natural de Montes Claros, norte de Minas. Em sua página no Facebook, ele tem várias postagens críticas a Jair Bolsonaro. Há também fotos contrárias a Temer e a Ana Amélia, candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin. O agressor também faz alguns posts criticando a maçonaria e exaltando o comunismo, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Segundo relação de filiados políticos do Tribunal Superior Eleitoral, Adélio foi filiado ao PSOL de Uberaba, também em Minas, de 2007 a 2014. De acordo com esses registros, ele pediu desfiliação há quatro anos e não consta ter aderido a outra sigla.